Sou Caçal Vai lá, vai lá, vai lá O táxi, tira! O que é isso? Vai lá, vai lá, vai lá 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 Calma, a gente vai começar isso Oh, oh, oh Na casa favorita, na casa favorita ela tá bem mais animada. Tô farrona. Deixa eu ver. Você tá louco, cara. Olha, eu vou colocar o que é no YouTube, cara. Diz que é crente de verdade. Coloca. Olha lá, isso. Ah! Não, meu filho, diz que é crente de verdade. Crente de verdade. Eu vou pôr, eu tenho os outros, eu vou pôr. Meu Deus, cara, isso tá muito louco. Olha, cara. Olha lá, cara. Tati é muito louca, olha lá. Olha lá, Tati. Eu quero ver se tem pedaços de sério pra fora agora. Olha lá, meu Deus, cara. Olha lá, meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Olha lá, meu Deus, cara.